Me diz que o nosso amor não acabou Que ainda pensa em mim, que não vai me perder Me diz que o nosso amor não acabou Que ainda não é o fim, eu não vivo sem você Se eu errei, eu não sei, mas vou tentar consertar Se eu errei, eu não sei, mas vou tentar consertar Me olhe nos olhos Me olhe nos olhos Me olhe nos olhos Me olhe nos olhos Você falou que eu mudei Eu não te amo mais e o melhor é me esquecer Eu que era tão apaixonado por você Mas tudo mudou Eu que era tão apaixonado por você 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 Me olhe nos olhos Eu que era tão apaixonado por você 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 O nosso amor não acaba nunca eterno Amo vocês!